Bora lá então pra ver a lista dos jogos, os principais jogos que vão ser lançados em julho de 2013. 2013? 2013. Ah, então é agora já, velho. É em julho agora. Tá super perto. A gente já tá em julho. Cara, dia 2 de julho foi lançado esse Call of Duty Black Ops 2, que é um DLC que chama Vengeance. Só pro Xbox 360, né? Cara, é um DLC. Que coisa mais estranha. Que na verdade vai adicionar algumas coisas nesse jogo aí, tais como 4 novos mapas, cara. Um deles se chama Cove, outro Detour, outro Rush e outro Uplink. E também o modo de zumbis dele, que é o Buried, ele adiciona essa arminha muito louca aí. Uma arma bem colorida pra matar zumbis. É, ela chama Ray Gun e ela serve muito bem pra matar zumbis. Que coisa, eu não usaria. Você não usaria? Parece uma arminha de atirar confete, sei lá, arminha de fliperama. E dia 3 de julho, um dia depois, vai ser lançado o Scourge Outbreak, um jogo pro Xbox 360. Na verdade, esse jogo, ele já foi lançado pra PC aí há um tempo e agora sim, deu certo. E relançaram praticamente pro Xbox 360 com algumas correções, o que o pessoal falou que tinha que mudar e tal. É um jogo ali de tiro, em 3 de 3 pessoas. Complementação parece Gears of War, cara, que ele vai bastante pra cima no porco a porco com a galera. Parece que ele tem alguns poderes diferentes. Exatamente. Tem também a campanha cooperativa, 4 personagens diferentes que você pode escolher. Cada um deles tem ali suas particularidades, 9 armas diferentes e mais um monte de coisa bacana. E no dia 9, Civilization V Brave New World. O que que é isso? É uma expansão pra aquele Civilization já lançado há muito tempo atrás, cara. É um jogo velho já. Só que essa expansão adiciona várias coisas legais, cara. Tipo o que? Tipo 9 civilizações novas, 8 maravilhas, tá ligado? As maravilhas, os Wonders. Uma maravilha. Maravilha. Dois cenários novos, 4 sistemas de jogabilidade diferentes e muitas unidades, construções e melhorias totalmente diferentes. Não precisa nem falar que é um jogo de PC, né? É um jogo de PC. E nesse jogo, cara, especialmente nessa edição, seu foco são as partes de diplomacia, cara. Porque qualquer opção que você tomar no começo do jogo vai acarretar no final do jogo com suas alianças, com suas possíveis alianças que você poderia ter ou não. O Civilization sempre foi um jogo de diplomacia, que você tinha que fazer realmente contatos com os outros países, as outras monarquias, outras repúblicas, pra que com alguma delas você tenha ali uma tranquilidade, pra que garanta recursos e aliados também pra você entrar em guerra com outras nações. Quem sabe até dominar o mundo, né? Quem sabe? Dominar o mundo é massa. Tá bom? E no dia 9 de julho também, Metal Gear Solid The Legacy Collection pro Playstation 3. Que que é isso, cara? Cara, que que é isso? Que que é isso? Pergunte de novo. Cara, que que é isso? Então, são quatro gerações de consoles que vão estar aqui nessa coleção, incluindo vários e vários títulos, os principais títulos do Metal Gear Solid, o pessoal que é fã e tal. E além de tudo, ainda vai ter algumas coisas físicas, que nem um artbook com imagens raras, e mais algumas coisas aí que o pessoal gosta de colecionar, sabe? Chaveirinha, adesivo, essas coisas... Biribinha. Biribinha. Então, os jogos presentes aqui vão ser desde o Playstation 1 de 1998, passando por Metal Gear Solid 4 lá de 2008, e também todos os jogos da coleção da outra Collection de 2011. Também no dia 9, cara, NCAA Futebol 2014. Que que é isso, cara? Você fala, pô, mais um jogo de futebol americano que é da EA aí? O que será isso? A galera tá perguntando. Mas é um jogo onde as mecânicas de física são todas renderizadas em tempo real, mostrando realmente um jogo mais realista. Eu falei real três vezes de jeito diferente. Falou, mas na verdade esse tipo de jogo acho que não alegra muito as pessoas do Brasil, porque não é popular aqui. Não é muito popular aqui mesmo. Não é muito popular. Ele não é muito popular aqui mesmo. Mas nesse jogo a grande novidade é o sistema Impact Force, onde ele realmente força o impacto das pessoas. Que coisa. E aí, pra você que gosta de Dynasty Water, olha só, dia 16 de julho, pra Play 3 e Xbox 360. Tem mais uma versão desse jogo. Eu já tinha lançado esse jogo aí em fevereiro no Japão, mas o pessoal ainda do ocidente não tinha conferido. Bom, eu acho engraçado como que eles conseguem bater em tantos caras apenas com uma pequena arma, ao mesmo tempo. Cara, o gráfico desse jogo eu acho que tá meio ultrapassado. Dá uma olhada. Se for comparar com outros jogos do Playstation 3 mesmo, ele tá muito feio, cara. Mas eu acho que é mais pra lembrar os jogos antigos, né velho? É mais só pra você ter aquela nostalgia. Sei não, hein? Eu acho que é bem o estilo do jogo mesmo. Bom, se você gosta de Dynasty Water, vão ser mais de 70 personagens jogáveis e também mais de 40 estágios completamente novos e mal renderizados. Mas é um jogo grande, bastante diversão. E pra vocês, cara, no dia 16 de julho, Shin Megami Tensei IV. Fala, o que é, Thiago? Que que é esse? Que nome é esse, velho? Cara, é um jogo que você fala, pô, aqui nas nossas terras ocidentais ele não faz tanto sentido. Na verdade eu tô falando só de jogos que não fazem sentido pra gente, mas não tem problema. Mas foi um grande sucesso de vendas no Japão e é daqueles RPGzinhos que você manda ele atacar, estilo Pokémon assim, ó. Que você manda ele atacar e vai atacando a galera, que fez muito sucesso e agora tá vindo pro ocidente devido a tanto sucesso despejado em suas prateleiras. Não precisa nem falar que é um jogo de 3DS, né? Então... Mas será que ele tá... Não vai ser esse japonês que a gente tá vendo aqui, né? É, acho que não. Ainda bem. E no dia 23 de julho vai ter o jogo lançamento do The Raven Legacy of the Master Chief, um jogo pra PC dos mesmos criadores de The Book of Raven Tales. Conhece esse jogo, Thiago? Ah... Ninguém conhece, nunca vou falar, mas é dos mesmos criadores. Então não é o primeiro jogo, já que eles vão se aventurando. Bom, play-aventuras nesse jogo, você vai ter que descobrir muitos crimes e se aventurar por locais perigosos em um jogo bem de aventura mesmo. É daquela série de filmes que viram jogos, não sei o segurança do... Segurança de shopping? Segurança do museu? Não vai me dizer que os animais vão virar de verdade. Tomara que não. Olha, tem um homem-pássaro. E no dia 25 de julho, Shadowrun Returns, cara. Aquele joguinho tão... Acho que tão bem falado, né, Arthur? Ele tão bem quisto. A gente comentou sobre ele, fez uma matéria especial, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, que vai ter o jogo Shadowrun Returns. É um jogo que você tem várias classes, várias habilidades diferentes e controla um ataque por turnos, cara. É uma coisa um pouco diferente pra mim, na verdade. Porque você chega na frente do seu oponente, e é o turno dele de atacar ou de se posicionar, e do mesmo jeito você vai lá e se posiciona e ataca da mesma forma. Lembra um pouquinho Favela War, né? Só passou pela minha cabeça o Favela Wars, mas melhor não citar. Não é a melhor comparação do planeta. Shadowrun, pra que não lembra, era um jogo de Super Nintendo, que era sensacional na época, e agora ele é remasterizado. Remasterizado não. Criado totalmente diferente e tá disponível pra vocês no dia 25 de julho. Tchau.